A gente começa o programa de hoje trazendo o drama, um drama dos moradores da zona norte de Teresina. Olha só, vamos nos colocar no lugar deles. Imagine abrir a torneira de casa e não ter água. Sem banho, com roupas e louças se acumulando, até cozinhar fica impossível. Agora imagine o mesmo problema se repetindo dia após dia. E nem nas festas de fim de ano há uma pausa. Pois esta é a situação dos moradores da região da grande Santa Maria da Codipe, aqui na capital piauiense. Vamos acompanhar na reportagem. Um direito retirado da população. A falta de água tem gerado transtornos e causado prejuízos a quem mora na região. Os dias tem sido mais tensos e a preocupação com os afazeres é constante. Tem sido péssimo, porque eu tenho um problema de pressão e se é um pingo de água, eu toda hora tenho que estar banhando. Eu acudo a minha roupa aí, porque não tem água para a gente banhar. Um comprimido para me beber, eu tenho que sair pedindo lá no outro lado do sítio, sem água para a gente tomar e banhar. Ainda mais quem tem filho pequeno, aí que é ruim. A nossa situação aqui é precária. Dona Francisca mora na região há muitos anos e tem propriedade para falar da situação. Segundo ela, todos do bairro estão sendo afetados, mas o problema tem dado dor de cabeça ainda mais para os idosos e pessoas acamadas. Nosso dia a dia é muito complicado, que a gente ficar sem água. Não tem água para lavar a louça, nós não temos água para tomar um banho. Inclusive eu estou operada, tem dia que eu passo o dia todo sem tomar banho. Imagina uma pessoa de cirurgia passar o dia todo sem tomar banho. Aqui nós temos cadeirante, nós temos pessoa acamada, nós temos bebezinha, tem mãezinha, tem o bebê, tem o resguardo. Tudo isso nós temos. E fica difícil para nós, porque água é vida, nós sem água nós não somos ninguém. Segundo os moradores da Grande Santa Maria, a situação é frequente. Já é comum que aos domingos a região fique sem água durante todo o dia. Mas nessa reta final do ano, a situação se agravou. E quem precisa de um pouco d'água para fazer uma comida, tomar um banho ou lavar uma roupa, precisa acordar na madrugada, que é o único horário do dia em que a água aparece. Quando amanhece, a situação volta a ser essa, sem nenhuma gota na torneira. Dias trocados pela noite. É essa a atual realidade de quem mora na região. Preparar os baldes para colher um pouco de água na madrugada tem sido a saída para melhorar a situação. Moradores alegam que já buscaram a empresa Águas de Teresina, responsável pelo abastecimento da região. Mas até agora, o problema não foi resolvido. Justamente agora, nesse final de ano, nós estamos com a semana todinha faltando água. Falta água de manhã, falta água de tarde, falta água de noite. A gente aqui mendigando água aqui, passa a noite toda de acordado, para encher um balde d'água por falta dessa água aqui. Que eles, nem satisfação, eles aparecem aqui para dizer o que é que está acontecendo e que providência eles vão tomar. Nossa equipe entrou em contato com a empresa, que informou que isso aconteceu devido a manutenções emergenciais. E nesses casos, não é possível prever a suspensão. Em nota, a empresa Águas de Teresina disse ainda que o abastecimento já está ativo na região. Além disso, afirmou que disponibilizou um caminhão-pipa para a população. Os moradores, no entanto, negaram qualquer passagem do caminhão pelo local. Queremos nada! Queremos nada! Queremos nada!